Oi galera, eu vim hoje trazer a resenha do livro de março aqui no desafio do Tibi Red Jar e o livro desse mês, como eu espero que vocês se lembrem da resenha de brilhos, é Kiki Strike e a Cidade das Sombras é o primeiro livro de uma trilogia, se não me falha a memória e... enfim, Kiki Strike e a Cidade das Sombras, ironicamente, não é narrado pela Kiki é narrado pela Ananka, uma garota de 12 anos, que um dia vê uma menina saindo de dentro de um buraco super aleatório, escondido no meio, na frente da casa dela, no meio da cidade de Nova York e como ela é uma garota muito curiosa, ela resolve ir lá e investigar e ela entra, descobre esses túneis, essa sala esquisita e a partir desse dia fica meio obcecada com o que quer que aquilo signifique alguns dias depois, ela acaba descobrindo essa mesma menina na sala de aula dela ela diz que o nome dela é Kiki Strike e que o sonho dela é ser perigosa, quando quer dizer e a partir dessa entrada meio triunfante, a Ananka começa a seguir Kiki pra todo lado pra tentar descobrir mais alguma coisa sobre ela mas, no final das contas, quem acaba sendo cercada é a própria Ananka, pela Kiki que a convida pra fazer parte de um grupo de garotas com talentos peculiares pra investigar o que ela chama de Cidade das Sombras que é uma rede de túneis e salas subterrâneos bem abaixo de Nova York elas se juntam a outras três meninas, que são a Luz, a Una e a Gigi todas elas tem talentos peculiares pra, enfim, alguma coisa, são muito boas meninas prodígios mesmo em alguma área de especialização e juntas as cinco começam a explorar a Cidade das Sombras procurando uma coisa que elas não sabem exatamente o que é e a Kiki não faz questão de contar e em algum momento durante as explorações, uma abertura de uma sala dá errado elas sofrem um acidente e a Kiki desaparece levando com ela um tesouro que elas tinham encontrado e, enfim, a Kiki é meio que dado como a inimiga número um aí, do grupo, das irregulares e, por dois anos, elas não ouvem falar dela até que a Kiki reaparece pra pedir ajuda delas pra resolver uma coisa ainda mais misteriosa do que a Cidade das Sombras e que envolve, dessa vez, Nova York como um todo antes de eu falar o meu veredicto sobre o livro deixa eu contar pra vocês que eu tive a minha primeira experiência com Kiki Strike na verdade, com o segundo livro não vou lembrar o subtítulo agora eu li faz bastante tempo quando eu comprei eu não sabia que era o segundo livro de uma série e não me fez muita falta o primeiro eu achei o livro bem auto-explicativo e eles são histórias bem separadas não vou me lembrar agora sobre que a história faz muito tempo que eu li realmente mas eu tinha gostado pra caramba e reler Kiki Strike, especialmente no começo, dessa vez foi uma experiência bastante interessante dito isso, uma das coisas que eu mais gostei em Kiki Strike é o fato de que a Kiki é uma personagem muito, muito dúbia até o final você não sabe exatamente quais são as intenções dela o que ela quer e esse mistério é mantido de uma forma perfeita a partir do ponto de vista no qual o livro é narrado que é o da Nanka a gente meio que acha que a Nanka não tem nenhum poder especial em comparação com as outras meninas porque a Kiki é meio especialista em Kung Fu e ela tem uns copos de luta meio malucos a Didi é uma química excelente a Una é uma falsária muito boa a Luz consegue construir qualquer tipo de mecanismo eletrônico enfim, fazer mil coisas funcionarem e a única coisa que a Nanka sabe fazer é pesquisar ela é muito boa com pesquisa tem uma biblioteca enorme enfim, essa é a especialidade dela e parece meio inútil em comparação com a das outras no que diz respeito à exploração da Cidade das Sombras mas a Nanka também é um tipo de personagem parcial que é muito boa para servir como guia numa história como essa porque a personagem principal de fato é a Kiki Strike e isso fica muito claro desde o primeiro momento a Nanka só serve como um meio para um fim e esse fim é contar a história da Kiki Strike quem ela é e servir como base para o mistério mas nem por isso a Nanka deixa de ser uma boa personagem aliás, eu gostei muito de todas elas elas são muito divertidas e formam um grupo bem bacana enfim, a Kiki ela é uma excelente personagem em vários sentidos o mistério dela mantém a trama acesa até a última página do livro ele é claramente dividido em dois momentos o que é uma coisa que me surpreendeu porque eu esperava outra coisa do livro a premissa não revela muito a sinopse é bem curta e enfim, você acha que vai se desenrolar o tempo todo dentro desse primeiro parâmetro das meninas com 12 anos, essa é a sua primeira exploração e de repente tem essa pausa aí, esse break de dois anos e outras coisas acontecem nesse meio tempo elas crescem, dão uma amadurecida para depois se reunir de novo e enfim, foi uma coisa bem imprevista mas bem-vinda, eu acho que forneceu bastante para a trama e da metade para o final, assim, te dar uma informação nova uma história nova que poderia de repente gerar um livro novo mas o fato de que está tudo num livro só cabe muito bem porque acho que a primeira metade sozinha não se sustenta uma coisa que eu não gostei muito é o fato de que elas começam muito novas eu achei muito surreal a relação da idade delas principalmente com o relacionamento com os pais assim, eu entendo que é uma fantasia e enfim, isso acaba meio que servindo são, de novo, meios para um fim e o fato dos pais não serem muito presentes nem cobrarem muito tem muito a ver com o que a autora precisava para que essa narrativa desse certo mas eu acho muito surreal o fato de que tem cinco meninas quatro das quais tem pais de 12 anos saindo, passando a madrugada fora e os pais não veem sabe, ninguém vê isso ninguém está percebendo que tem alguma coisa de errado especialmente isso e a fala, assim, eu acho muito adulta sei lá, para mim não cabe se elas tivessem começado com 14 anos que é a idade que elas têm na segunda metade do livro eu acho que talvez tivesse ficado mais interessante mas ao mesmo tempo a curiosidade infantil também é um pouco que um trigger aí para a história e sei lá, de alguma forma funciona mas ao mesmo tempo eu meio que esqueço a idade delas para ignorar algumas coisas que acontecem aí durante a narrativa bom, no todo eu gostei bastante de Kiki Strike foi uma ótima leitura me deixou bastante empolgada eu li bastante rápido, assim tinha que ir fazendo umas pausas para o livro durar um pouquinho mais e curti bastante essa aventura e agora é hora da gente descobrir o que vai ter para o mês que vem para o mês que vem vai ter The Graveyard Book eu estou adorando que estão saindo vários livros que eu peguei emprestados aqui porque isso significa que eu vou ler e vou devolver para os donos The Graveyard Book é um livro do Neil Gaiman só da Neil Gaiman? que eu peguei emprestada já há algum tempo com uma amiga minha ela me deu e falou Larissa, você tem que ler, é muito bom eu gosto muito de Neil Gaiman então eu estou bastante ansiosa mas ao mesmo tempo eu fui postergando porque assim, Neil Gaiman, Neil Gaiman e você posterga para ler e enquanto você está lendo você posterga para não acabar e enfim estou feliz que eu vou finalmente ler vou poder devolver para ela e eu tenho certeza que depois que eu devolver a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar um para mim porque, né, razões obrigada por acompanharem mais um vídeo dessa maratona de leitura da Tube Red Jar e não se esqueçam de se inscrever para o canal para continuar por dentro dos vídeos que vem toda segunda-feira para vocês deem um like se vocês curtiram deixem nos comentários aí as suas opiniões sobre o livro e a gente se vê na semana que vem tchau tchau